Cara, isso é difícil quando você vai trancando essas paradas e você se sente que tá sozinho. Eu acho que o ser humano sempre quer isso, né, cara? Sempre quer ter paro, sempre quer ser abraçado, sempre quer alguém pra... Ah, tá difícil, cara. Você entende? A gente sempre quer alguém pra nos massagear. Essa que é a parada. E eu não tinha ninguém, velho. Eu tava fudido, tava sozinho. Meu pai e minha mãe nem sabiam o que eu tava fazendo. E é uma dificuldade muito grande pra ajudar a outra situação ainda desse ano aí. Que era o quê? Meu pai pedreiro, falei. Meu pai trabalhava com obras. Às vezes, o servente de pedreiro do meu pai faltava. E o que ele fazia como estímulo? Falava assim, ó... Ele me chama de Júnior, cara. Júnior, vai trabalhar comigo lá nos dois dias e tal, porque o servente faltou e tal, tal, tal. Cara, eu não me lembro de caos, velho. Tô tentando passar pela terceira vez. Por tudo isso que eu tô te falando, cara, aí vem a pessoa, tipo assim, que era a única pessoa que eu esperava um apoio. Cara, eu não tô acusando, meu pai. É a realidade dele. Era o que ele podia fazer, cara. Ele chegava e falava assim, cara, e como eu vou dizer não pro meu pai? É o cara que tá colocando o pão em casa, assim. Pois é. Ah, vamos lá, ajuda o pai lá. Cara, aquele um dia virava dois, virava três, virava quatro. Cara, que eu tava trabalhando a semana inteira de servente de pedreiro. Carregando lata, virando massa, virando concreto, sol fudido. Cara, isso não é a minha terceira tentativa, estudando pra SP7. Imagina, eu tinha 18 anos. E eu falava assim, caramba, moleque, carregando lata, que é assim, pá. Eu falava, moleque, uma hora dessa tinha que estar estudando química orgânica, sei lá o quê. Tinha que estar sentado, tinha que estar... Eu tô fudido, minha mão tá cheia de calo, cara. Calo, pega no teu olho, pega na tua pele, mancha tudo. Aí o que acontecia? Acabava o trampo, na hora do almoço a gente almoçava a marmitis, cantava ali e comia. Acabava o trampo, mochilinha, bicicleta e voltava pra casa. Aí o que eu fazia? Pô, não vou estudar nada? Pô, tinha que estudar nesses dias. Sim. Aí o que eu fazia? Eu não conseguia estudar ali, tipo assim que eu chegava em casa, 6, 7 horas da noite. Por quê? Porque era o horário do caos absoluto em casa. Imagina, eu voltei no trampo. 6, 7 horas da noite, cansado. Vou dançar no livro, no meio das panelas, meu pai cheio de perico-tico, treta e não sei o que. Fala, não tem como, cara. Aí qual foi a minha estratégia nesses dias que eu tinha que trabalhar com meu pai? Eu ia dormir. Aí dormia das 6, acordava meia-noite. Cadava um vazio. Aí pegava meu caderno, depois estudava na meia-noite. Assim que poucas, 6 horas, minha mãe acordava, vinha esquentar, fazer a nossa marmita, né? Do serviço daquele dia. Aí, pô, já fechava o caderno, o pai levantava e tal. Aí eu tirava os cadernos da mochila, só tinha a mochila, tirava os cadernos. Colocava minha roupa de trampo, minha botinha, fechava, pegava a bike a trampar. E era até o dia de falar assim, pô, beleza, não precisa vir mais hoje. Essa foi a introdução. Por quê, cara, cara? Nessa batida, com a introdução da parada, cara, chegou uma hora eu não aguentava mais. É. Ficou? Tipo assim, ficou tão forte o peso e aquelas vozes, elas ficaram tão altas em mim, sabe? Cara, é loucura o que eu tô fazendo. Pô, de novo, pô, eu não tenho estrutura. E aquilo ia me machucando, mano. Sim. Quando eu ia pra aquilo, aquilo me magoava. Aquilo me destruía. Eu tava sozinho na parada. É verdade, cara. Porque é um dos ensaios, das reações que eu tiro, assim, né, cara? Os momentos de grande dificuldade da sua vida, vai ser você, o seu sonho e Deus, cara. Não tem ninguém mais, velho. Não tem... Cara, é você e Deus e teu sonho, cara. E fala, pô, é isso que eu quero continuar nessa porra. E aí 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 O que é isso?